Jogar de... de Echo aí, pô. É pra TG área, pô. Se for lá embaixo, tu pega o Echo, eu pego o Bennett. Echo é bomba, velho, pra... quando o cara vai plantar. É... 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 sei lá, né? Deixa eu ver com o que eu vou treinar aqui. Aí que... Eu ia pegar o Jakal, mas o cara pegou, então. O Fuse eu não preciso, que a AK... Ah, é? Ah, tá. Fechou. Tá dizendo que quando eu peço o quadrado, o Tuki aqui, ele escolhe. Eu tava vendo quem era o recruta. Loh. Cadê o seu brilhinho? Eu mandei ele pra ver o livro, aí escolhi o Jakal. Loh. Essa maçoura não é brinquedo. Tiraram a flecha do Jakal, mano. Porra. Serve pra mais nada agora a ele. Eu não descobri essa pergunta. Serve pra mais nada a ele agora. Maçoura. Eu fui jogar a flecha da parte. É. Aí os caras botam a flecha em quem? No demônio da Ashe. Porra. Eu deixei fechar o container biológico. Isso é o que eu posso fazer. Né? Tu acha que vão nerfar ela, velho? Na próxima season? Tomara. No mid-season reinforcement. Tomara. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Tô ouvindo. Quarto de construção. Não. Quarto da criança. Né? Isso. Bota ela 2-2. Tá ligado? O Thermite também tem arma. Não, pô. 2-2. O Thermite também tem arma boa. Tá ligado? É. Pois é. Pois é. Pois é. A Ashe ia ficar igual a Ibana, tá ligado? Se botasse o... 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 Hit Detection dela é igual o da IQ. Porque a Ibana dá muito dano, mas... É de papeles. Ah, vou... É. Bora. Vamos nessa. Wagner. Bota uma clemola aí na cozinha, pô. Na cozinha. No banheiro. Mas é burro, viu? Dronhe ativado. Repondo carregadores. Ui. É, pode sair também. Vai lá. Espera que minha janela abriu. Minha cortina abriu. Tô vendo porra nenhuma. Tem alguém dentro? Né? Mano, tem ninguém dentro e tem um escudo. Eu vou entrar. Pega tua claymore, bota ali no escudo e só vamos. O jacau... O jacau gritou como se estivesse caindo. Olha que doideira. Defenda a sala. Proteja ouvi o container. Sobe, demora. Mas é burro, viu? Eu tô dentro e o cara vai entrar. Ganhamos. Ganhamos. Eles reforçaram tudo. Tô muito burro, velho. Na moral. Vocês caíram... Mouse. Vocês caíram na pegadinha do malandro. Ai, ai, ai. Não é isso, pô. É vacilo, velho. Vocês caíram na pegadinha do malandro. Yeah, yeah. Então vamos. Esse bicho não tem boneco, não, é? Ah, nível 1. Ainda matou um, pô. Olha aí. Vocês caíram na pegadinha do malandro. Olha, mesmo lugar. Ui. Ui. Ah, o Jagger é esperto. Deixa lá. Pois é. Deixa essa porra aberta. Por que o Benic tá fazendo essa merda aí, hein? edece um com pênis biológico a qualquer custo. Independente do... O opção reforçará que é... Reforçar que é... Nova gravação antiga. Parede fortalecido. E aqui. Câmera exigida. Ui. Passe a melhor ideia, cara. Apenas pessoas estão protegendo o contorno. What the f**k? Morri. Que merda foi essa que rolou, velho? Mas eles entraram muito rápido. Tô marcando. Ainda reta um agente inimigo virilido. Aaaaaaah! Fátima, vai da porra! Os caras ficaram, velho. Olha isso, mano. Os bichos foram pistoleiros agora mesmo. Os caras foram pistoleiros. É pistoleiro. Pistoleiro do amor. Ok. Só vão, mas eles não vão reforçar tudo de novo não, pô. Nem a pau. Nem a pau que eles vão cometer essa merda. É pistoleiro, pistoleiro do amor. Caralho, só os dois mataram, mano. A gente ficou tipo, porra! Me abri. A merda, pô, foi que tipo, o Jagger reforçou aquelas duas paredes ali. Não é pra reforçar aquela parede, porque quando os caras entram ali, você joga a C4 naquela parede e você entra com tudo, tá ligado? Foi isso que cagou, pô. É. O Jagger fez merda reforçando aquela parede lá. Não pode reforçar nada nesse quarto, pô. Tem que deixar tudo arrombado. Lá em cima de novo, no mesmo lugar. GG. Olha, eles não reforçaram o lado de cá, ó. Reforçaram, ó. E ganhamos. Só vamo brincar, pára. Não sei, eu tô... Tem multa e eu... Mas eu olho quando chegar lá. Relaxa. Eu mando outro drone. De boa, pô. De boa. Na moral. Olha os piques, olha os piques. Só fui. Destrói. Quer que eu destruí a câmera? Câmera. Câmera é foda. Câmera da morte. Que porra foi essa, hein, véi? Ficou puto com esses malucos de Ashe, véi. Tô olhando, peraí. Segura a peteca aí. É isso que eu vou fazer, pô. Relaxa aí. Peraí. Vou mandar o drone, peraí. Já morreu, cara. Tem? Entra, entra, só entra, só entra, pô. Só entra. Tô dentro já, pô. O cara roxou em cima de mim, pô. Eu sou muito mal, pô. Quando eu vi esse escudo na frente da janela, eu pulei e fiquei atrás do escudo, tá ligado? Poxa, eu vou ficar que nem doido. Não, pô. O Doc tava na minha frente, tá ligado? Tavam o Castle e o Doc. Aí eu metralhei o...